Quem vai mandar o mundo Isso é verdade, moçada O meu sabe quem vai mandar as mulheres O meu pai O meu filho é frio, o meu filho é sol e o meu filho é churro Quem vai mandar o mundo, eu sei quem é Quem vai mandar o mundo é a mulher Quem vai mandar o mundo, eu sei quem é Quem vai mandar o mundo é a mulher Vamos estudar que é assim